o vídeo de sabadão tem que ser surtidão e resolveu que temos aqui na Toyota Hilux Conquest eu vou falar baixo porque estamos no ambiente social existem clientes da loja aqui não vou fazer aquele nosso piseiro tradicional certo e olha o meu vendedor aqui me ligou mandando a promoção 338 mil reais nessa Hilux Conquest aqui uma promoção consórcio algumas parcelas de 3.800 beleza eu quero mostrar para vocês tem uma conquista aqui né e ali tem uma gazu-race nós já vamos lá mostrar gazu-race para vocês eu quero que vocês falam qual vocês preferem a frente da conquista lê remete aquelas Hilux tailandesa né da da Ásia né colocar na normal aqui ó tá vendo remete aquela grade das Hilux importados sempre pela internet vai ver que tem essa frente aqui a frente tradicional no Brasil é essa aqui né a famosa tubarão-sapo e essa frente tradicional Olá essa frente tradicional ali uma gazu-race que eu vou mostrar daqui a pouco e aqui a composta e essa aqui ó tá 337 e 600 olha isso show de bola a gente vem aqui olha o por dentro aqui da caminhonete e ó é uma Hilux né é uma Hilux não é uma T20 dentro é uma Kombi porque daqui a pouco a gente vai falar que é uma Kombi não quero mostrar para vocês só os detalhes vamos lá ó aqui tá prateado certo aqui cromado então prateado um acetinado aqui cinza acetinado acabamento costuras brancas padrão tradicional o volante aqui também no mesmo acetinado da porta certo essa uma Hilux tradicional muito bem e as rodas também obviamente tradicionais o encarregado encarregado ali ó e aqui te mostrar para vocês a conquista por dentro então e olha como existe aqui e olha só aqui que eu falei para vocês ó aqui tá uma se eu tá uns um escovado aqui um acabamento escovado aqui certo e a costura parece me parece cinza aqui no volante preto aqui também preto e tem esses acabamento e se apliques esses apliques da caminhonete a diferença aqui perto aqui no console central tem só a parte de eu tenho só a parte de o câmbio ali tem algum acessório Toyota original a caixa de atletas acessórios originais certo e aqui não sei se na câmera dá para ver um brilho azulado nesse preto preto vocês conseguem ver o brilho azulado do preto aqui então é um corpo eu diria que é uma cor quase que exclusiva vou conferir aquele preto daquela tradicional ali deixa eu desligar aqui o flash e vamos colocar na panorâmica e aqui ó com conquista o adesivo tradicional Toyota um rai Lugos aqui no meio moldura na tampa traseira certo uma divisória na caçamba inteligentíssima além de divisória você movimenta né dependendo do espaço que você precisa você vai para lá vem para cá muito bem a roda o modelo de roda da compost o teto é show de bola aqui nessa preta eu ligar o flash vamos ver acho que a cor é a mesma né eu meio brilho azul beleza e agora que eles vamos ali vou mostrar para vocês aqui essa gazu race a lá a gazu racing veja a moldura da tampa traseira como é diferente ali da compost não tem aquele rai Lugos aqui no meio os emblemas são cinza acetinado certo para-choque também cinza mas tá vernizado moldura aqui a roda também exclusiva ou é a mesma da compost só dá uma conferida aqui na roda da gazu e na roda da compost e falar na diferente cada cada mundo de cada linha especial cada série especial é uma roda diferente aqui tá escrito rai Lugos certo e na dianteira aquele detalhe que está ali né aqui ó ó tá escrito Toyota aqui ó se Toyota você prefere o escrito Toyota assim ou símbolo Toyota na frente aquela fivelona de cowboy né ou símbolo da frente o destitivo Toyota capu preto acabamento todos em preto né nada de cromada a gente tá vendo aqui a frente o desenho da frente parece a brasileira a boca do tubarão sapo aqui gr de gazu race e agora eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tava mostrando lá dentro é só um rai Lugos então é isso mesmo lá que eu queria mostrar para vocês o seguinte ó na gazu race tem uma numeração ó certo o botão tem o detalhe gr stop start stop temos um pit ali da GR certo e aqui está o acabamento em vermelho e também aqui lembrando fibra de carbono a costura é vermelha a arte do banco aqui ó a arte do encorso de cabeça é cromado e olha aqui vamos conferir nas outras também esse detalhe certo então guerreiros temos aqui um comparativo sensacional entre uma rai Lugos tradicional o srx uma gazu race e uma compost olha só e aí você escolhe o seu o seu perfil é esportivo mais e mais carro de corrida assim estilo a gazu race ou é um esportivo mais sóbrio mas dá dá com ou é tradicionalíssimo aqui como uma srx tradicional o preço assim hoje então é isso aí ó também é cromado né parecia diferente ali na também é o mesmo acabamento ali show de bola e essa aqui ó tem esse acessório Toyota transforma a tampa traseira num baú inviolável aqui ó trancado certo aquela capota marítima sei colocar essa aqui essa aqui ela é carretel estilo carretela vai enrolar lá na frente parece uma porta de enrolar aquelas portas de comércio antiga é sensacional senhores e vamos ver se tem alguma sensual da caçamba aqui não aqui tem a tradicional capota Toyota marítima original e estamos aí gostaram de comparativo aí então você decide agora se você quiser comprar se liga aqui na na Toyota tem o Reinaldo Reinaldo contato vai estar na descrição do vídeo e você compra aquela que for mais do seu agrado beleza então fala os comentários aí tradicional canal conquist ou gaso race show de bola